as mudas estão aqui o carrinho carregado hoje nós vamos plantar a selva com esse cabra aqui ó bom dia juliano opa tudo bom meu querido com essa mistura que o senhor está fazendo aí aqui é iorim ribumin que é esse preto e orinha o dourado né só que está misturado e o adubo 4 14 8 e calcário com essa mistura o juliano vai mostrar pra nós como ele planta a selva aqui na horta dele é isso aí depois de tudo você dá uma misturada tudo junto é pra deixar ele uma mistura só né diluir bem o componente essa mistura é o que ele faz na terra o adubo ele ajuda no crescimento né e mas só que aqui eu uso mais por causa da normatóide e da hélia é uma doença que dá na raiz da planta e não deixa desenvolver a raiz em cima disso daqui ela vai criar a vida em cima disso daqui a doença não entra certo e será que você tem alguma para mostrar para nós aí tem tem sim tem uma doença eu mostrar para você porque essa é a nematóide é aqui é outra passou o calcário e ela começa das caroças um que é o que tira a força da planta o tamanho do caroço ela pega tudo as proteínas para ela e ela sempre uma raiz né isso tem bastante aí aqui não aqui o pé já foi comprometido né esse pé aqui quando cortamos já estava comprometido aí o calcário é pra essa formação aqui e sair depois do calcário que ela já está com a estrutura certo boa ajuda pode ver aqui ó aqui tem um pouco do calcário né e depois que ela ultrapassou esse calcário é a hora que ela começa a fazer a hélia essa aqui essa aqui é a hélia hematóide né então soja de terra não dá pra você ver bem mas se conta mais limpo e ela pega bem na raiz né bem na raiz aqui até aqui ela tá dentro do calcário passou um pouquinho do calcário a doença vem aí é onde começa a comprometer já não tem mais o cal então ela passou a raiz desceu para baixo do cal é já começa a ver a doença começa a ver a doença e ela vai subindo pandeja pronta a vitamina pronta e o juliano já na ativa o sistema que o juliano joga a mistura é assim ó no pé na verdade ele marca e depois só vem com a muda é isso juliano nem furando e plantando a intenção é fazer a raiz dela crescer dentro dessa covinha de de cal é até bom por economia né juliano isso também olha que barato porque quanto mais cal tiver menos a doença consegue chegar perto é como se usar a barreira né e na verdade ela é hematóide que falou hematóide nem matóide nem matóide a nem matóide ela dá na raiz né juliano então você protegendo a raiz você não precisa gastar na terra toda exato olha aí hora que a outra passa essa barreira começa a ver a doença né só que aí o período dela já tá grande ela consegue se desenvolver mais né boa juliano vamos relembrar essa mistura aí é calcário e orin e orin ribumin ribumin adubo de plantio que é 4 14 8 a fórmula e o adubo npk 4 14 8 exato o pessoal tá aí a dica ó como economizar combater a nematóide e sair uma verdura de qualidade e resumindo por isso que o juliano é o cara da selga aqui de mogi das cruzes e esse daqui juliano é a selga também isso exato aí essa daí eu plantei na terça-feira passada e aquela ali tá um pouquinho maior na terça-feira retrasada o escalonamento né ele escalonou a plantação de acelga dele aqui ó aquela ali foi terça-feira retrasada essa daqui terça-feira passada e aquela ali hoje terça-feira você já nota pelo tamanho ó o tamanho aqui ó e o tamanho dessa e ele escalona por semana e 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 a hora de plantar faz a coroa plantou não cobrir o olho dela tá bom você não cobre o olho né porque senão ela tem dificuldade para a formação né a olha a dica aí pessoal não cobre o olho porque tem a dificuldade para se formar e é fora um pouquinho só só a quantidade da raiz ou bolinha aí não precisa nem terrar muita no último pode ver o vermiculita ali que é o adubinho dela certo fica para fora boa e sempre com dica boa pro pessoal aí ó E eu vou aproveitar o embalo também E plantar com o Juliano aqui a selva Aqui eu sou acostumado a sempre plantar E cobrir, não posso esquecer Tenho que só fazer o furo e plantar Plantar igual alface, né? Você planta com dois e empurra com outros dois Aham Aqui também não tem que empurrar também depois não Não, né? E aí 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 Uma bandeja Eu vou plantar um, dois Dois canteiros e meio, um pouquinho mais Que ali no fundo eu completei ainda É isso, Juliano? Dois canteiros e meio, quase três? Isso, exato Juliano, quantas mudas vem nessa bandeja? Dois Oito, oito Duzentos e oitenta e oito mudas Doze por vinte e quatro Ó Outra pergunta Quanto você paga numa bandeja dessa? Dessa, de isopor Eu tô pagando quinze reais Quinze reais a bandeja com duzentos e oitenta e oito mudas Aproveitando deixa, Juliano O espaçamento Qual o espaçamento que você usa? Mais ou menos um palme e meio Um palme e uma chave Mais ou menos Não é diferente do alface então Do espaçamento Ou é um pouco maior que o alface? É um pouquinho maior que o alface É mais parecido com o do repolho então Isso Um pouquinho maior que o alface E um pouquinho menor que o do repolho Um pouquinho maior que o alface Um pouquinho menor que o repolho Mais ou menos uns Trinta centímetros? É, mais ou menos trinta centímetros De trinta a quarenta centímetros É isso mesmo Arrumou serviço aí, né? Vamos que vamos É Tem que ser isso aí A gente A gente A gente A gente plantava assim Variedade, né? Aham Aí Aí o Juliano Começou Começou Na chaca E aí Aí ele começou Começou a plantar só a selva Porque na verdade Na verdade Você tendo muita variedade Você tem que ter mais gente para trabalhar, né? É, exatamente Entendeu? E aí também você Você Por exemplo Não sai assim uma coisa bem qualificada mesmo Porque você tem um monte de coisa Você não vai se dedicar a uma coisa só, né? É Aí agora você tendo uma planta Você se dedica mais, aprende mais É E assim vai Inclusive o Juliano O Juliano O Juliano vai plantar a selva Hoje não perde para ninguém Porque Pois é, eu falei para ele Já tem experiência Já Já sabe o que é preciso, né? Já tem o esquema do adubo e tudo, né? Adubo Canteiros Canteiros Todos plantados Agora vamos Regar Eu percebi aqui que você tem um esqueminha de irrigar aqui diferente, ó Os canos vem aqui, são duas... Como é que é? Explica para nós aí É em x O comum é você molhar em uma linha reta Aham Igual está ali na frente Igual está aqui do lado Você pode ver uma linha reta É, estou vendo ali Como que eu acabei de plantar e o calcário ele é quente Aí eu não posso deixar ele falhar a água aqui Ah, tá De qualquer forma você tem que regar de qualquer jeito ele De qualquer jeito Porque senão essa muda que está aqui ela vai e ela começa a sofrer Porque o calcário é muito quente Aí abala ela Ah, entendi Acaba matando ela por causa do calor, né? Aí você faz um esqueminha diferente aqui com o aspressor É, em vez de eu molhar só com esse cano aqui de comprido Eu faço ele tanto na vertical quanto na horizontal Ah, o que ele fala é ali, ó Tem um lá na ponta e o outro aqui Aí vem esse no meio e ali a mesma coisa, né? Exatamente, que aí eu consigo molhar todos os pedaços dele Ah, João E aí o vento não vai me atrapalhar Boa Aí eu abro esses três, fecho aqueles dois, molho E se eu ver que o vento não deixou empurrar a água pra lá Eu fecho esses dois e abro aqueles dois Boa Então vamos acompanhar essa irrigação dele aí Num sisteminha diferente que eu nunca tinha visto, né? É, mas bem inteligente Ele tem os... Na verdade um... Tampão registro, né? Em cada... Aspressor Aí se ele não quer desligar isso aqui pra deixar só os dois ali funcionando Ele vem... Fecha no pezinho dele aqui A horta dele é bem... É bem automatizada Mas tem o trabalho na mão, né? Tem então tá aqui né? Tem agora que você tem os dois E esse foi o trabalho que eu mostrei para vocês aqui Como o Juliano planta a selga na horta dele Valorize o agricultor Siga nossas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter Tem o nosso site também, o agronosso.com.br Valeu!